Meu nome é José Otávio, sou de São Paulo, Brasil. O meu sonho verde é que a humanidade, no geral, se entregasse por inteiro, se desse as mãos para ajudar na luta do desmatamento, para ajudar na sustentabilidade, que o mundo se unisse para passar por cima de todas as barreiras e todas as dificuldades que estão acontecendo hoje. Esse é o meu sonho verde.